Durante patrulhamento ostensivo na rua Montes Claros, no bairro Cerâmica, aqui em Januária, próximo a um bar em que é conhecido pela prática de tráfico de drogas, policiais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a presença dos militares, o jovem demonstrou um nervosismo e acabou sendo abordado. Foram localizados em seu poder 11 pinos de cocaína. O adolescente foi apreendido e seu celular e materiais ilícitos foram recolhidos. Obrigado.